Você pega o meu amor Mas o que me faz e não sei Tão menina quando eu conheço Pode ser só confusão Resão do coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei, você não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de outra alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Que fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu... Vem pra cá, bebê, chega, vem Bebê, chega, meu senhor Que esse amor é impossível 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 Meu amor, mas o que fazer não sei Tão menina quando eu conheço Pode ser só confusão Ilusão do coração Não sei mais o que fazer não sei, não sei Eu sei, você não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de outra alguém Se eu olhar pra lua Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Que esse amor é impossível Que esse amor é impossível Que esse amor é impossível Ó, me cumpra Ô, pim, ô Meus amigos Como tá no canto canta É porque o本 realmente canta Olha o carinho Olha as vitaminas para ... Vamos aplaudir Vamos aplaudir A musica e a alegria não pode parar daqui É, ói, 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 ói